Os vendedores de lanches que trabalhavam na Praça da Matriz de Santenez agora estão proibidos de trabalhar no local. Isso foi uma decisão tomada pela administração municipal. E para entendermos melhor essa situação, eu converso agora com o Raimundo do Nascimento, que é secretário de Agricultura aqui do município. Raimundo, conta para nós o que motivou essa decisão. São várias denúncias de que a praça fica interditada por mesas, cadeiras e as pessoas não conseguem transitar. Então a gente notificou eles, convidou para uma reunião, disponibilizou um espaço na área do ginásio João Cambinha, onde todos os trailers e vendedores de lanche, de carrinho de lanche, de espeitinho, à noite, possam ir para lá. Então esse espaço a prefeitura já está limpando, mandando fazer a eletrificação, aqueles postos que não tinham iluminação para arrumar. Então todos vão estar lá. Lá vai ficar como se fosse uma área de alimentação para trailers. Que são muito grandes. Há de convir que eles são muito espaçosos, tomam muito espaço. Todos eles têm mesas, várias mesas. Então ocupam um espaço grande na praça. Então as pessoas começaram a fazer denúncias, pedir que a gente tirasse e criasse um espaço para eles. Então a gente vai levá-los para o espaço lá do João Cambinha. A gente já deu um prazo para que eles não voltassem, porque passivo de punição, o recolhimento do trailer, do material deles. Então a gente não quer que isso aconteça, então a gente pede a eles que aguardem a nossa decisão, o dia e a hora deles estarem lá indo trabalhar no espaço do João Cambinha. Só que assim, a gente demorou um pouquinho a pronta área e aí eles voltaram, né? A gente não está culpando eles de forma alguma, mas a gente está se colocando à disposição para estar colocando eles lá no prazo o mais rápido possível, para que todos eles possam trabalhar sem ter prejuízos. O objetivo é deixar a praça com uma área mais ampla? Exatamente, uma área mais ampla para que as pessoas possam transitar tranquilamente, né? Inclusive vocês estão vendo, a gente vai tirar também os feirantes para a área da Barreirinha, lá para dentro do mercado, para que a praça vire mesmo a praça.